É comum a perda de até 100 fios de cabelo por dia, mas se você perde mais do que isso, talvez você esteja com alopécia, uma queda patológica de cabelo. Isso ocorre por vários motivos, por alterações hormonais, por questões genéticas, pelo hipotireoidismo, por deficiências nutricionais como ferro, zinco, proteína, vitamina C, vitamina E, pelo alto consumo de álcool, pode ser também que a síntese de cabelo, de novos fios de cabelo esteja prejudicada. E aí podem ser, de novo, questões genéticas, mas podem ser por questões adquiridas, por exemplo, pelo uso de agentes químicos, produtos químicos no cabelo que fazem com que o cabelo se renove de forma mais lenta, por questões infecciosas, ou seja, por questões bacterianas, virais, por infecção por fungos, protozoários, por conta de câncer, então linfomas, tumores, carcinomas e o tratamento como a quimioterapia pode influenciar também na produção de novos tecidos, por questões autoimunes como lúpus, pisoríase, por questões devido à dermatite seborréica, caspa, excesso de hormônio sexual masculino, excesso de testosterona, na mulher, por exemplo, pode estar associada aos ovários policísticos. Então, a primeira questão é identificar a causa dessa alopecia, a causa dessa grande perda de cabelo ou dessa dificuldade de renovação, de produção de novos fios de cabelo. Identificando a causa, aí sim nós temos como propor um melhor tratamento. Então, é importante primeiro fazer uma consulta com um dermatologista ou com um endócrino para avaliação hormonal e com um nutricionista para averiguar se existem deficiências nutricionais. Assim, podemos corrigir deficiências de minerais importantes para a produção do cabelo, como ferro, como zinco, de aminoácidos, de vitamina C também, a vitamina C é importante para a produção de colágeno e sem colágeno os folículos pilosos, os folículos dos fios de cabelo ficam mais fracos. E existem outros minerais também, como iodo, que é importante para o bom funcionamento da tireoide, como cobre. É importante lembrar que o alto consumo de bebida alcoólica inflama vários tecidos, inclusive os tecidos do couro cabeludo e, por isso, maior perda de fios. Além disso, o álcool gera uma redução da quantidade de biotina disponível. A biotina é uma vitamina do complexo B também importante para a formação dos folículos pilosos. E a biotina está presente em alimentos como a gema de ovo e como o amendoim. Então, procure a causa dessa queda de cabelo. Muito pode ser feito, além dos tratamentos nutricionais. Existem hoje tratamentos com medicamentos, existe hoje tratamento com laser. Mas nas questões genéticas, viva em paz com a sua queda de cabelo e valorize suas outras qualidades. Obrigado. 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 Obrigado.